Semana passada, Jerônimo, lá no Assis City, a gente recebeu muitas mensagens de muita gente perguntando sobre a vacinação, querendo vacinar o filho, querendo vacinar o sobrinho, ah, como que eu faço para receber a terceira dose? Por isso nós estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, para explicar um pouco de como vai funcionar o início dessa semana em relação à imunização dos moradores aqui de Assis. Por isso eu estou ao lado da Aline Biondo, ela que é enfermeira aqui da Secretaria Municipal de Saúde, faz parte de todo o trabalho de imunização contra a Covid-19. Aline, muito bom dia, explica para a gente como é que está funcionando o início de semana para estar imunizando toda a população. Bom dia, Matheus, bom dia, Jerônimo, bom dia a todos da Hora da Notícia. Bom dia, esta semana nós continuamos com os pontos fixos de vacinação nas UBS, no período da manhã, das 8 às 11 da manhã. Sendo que toda a população, a partir de 6 anos, pode se vacinar na UBS da Vila Ribeiro, na UBS da Vila Operária e na UBS do Jardim Paraná. E a população de 5 anos para cima, especificamente também para as crianças de 5 anos, na UBS Maria Isabel. Então toda a família que contempla nessa faixa etária pode se vacinar nesses pontos fixos, independente se é para a primeira dose, segunda dose e terceira dose. Como é que vai funcionar também a questão do horário de atendimento? O horário de atendimento é nesse período, no período da manhã. A vacinação nos pontos fixos da tarde ainda está sendo reorganizado. Estaremos divulgando também para esta semana. O pessoal tem que ficar de olho então aí nos portais da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura, também no Assisit, também na Difusora, que a gente está sempre divulgando. Exatamente, Matheus. Acompanhe nas redes sociais, na mídia, as novas divulgações dos novos horários. Aline, tem muita gente procurando primeira dose aqui na cidade de Assis ainda? Sim, nós ainda temos uma procura pela primeira dose. Temos um percentual mínimo ainda de faltosos de primeira dose, mas nós temos contemplado, todos os pontos fixos estão preparados para imunizarem as pessoas que ainda não se vacinaram com a primeira dose. A vacinação infantil está atendendo as expectativas da Secretaria Municipal de Saúde? Sim, a vacinação infantil nós temos todos os dias, é um número de crianças sendo imunizadas. Quero parabenizar os pais que têm levado seus filhos para imunizar, que é uma forma de prevenção assegurada. E nós também fizemos campanha nesses últimos três sábados, também fizemos como forma alternativa de vacinação para ter um horário, um acesso diferenciado da rotina. Temos recebido, sim, as crianças das diversas faixas etárias. Tá certo, Aline. Muito obrigado pelas suas informações. E a gente continua acompanhando, ligado na programação da Secretaria Municipal de Saúde para estar sabendo mais detalhes dos locais e horários de vacinação pela cidade de Assis. Certo, nós agradecemos. E levem os seus filhos, toda a sua família que ainda não se vacinou ou que está no período oportuno para a segunda ou terceira dose para se imunizarem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.